A Caraíba News Um abraço amigo Cleiton Borgatti e ouvintes da Talento FM Eu sou José Andrade, trazendo as informações, as notícias desde os estúdios da Caraíba News em Rebouças Amigos da Talento FM, na segunda-feira, 4 de abril de 2015, por volta das 10 horas e 30 minutos da manhã É encontrado de cadáver em água quente dos Luz, interior de Rebouças A reportagem da Caraíba e da Talento esteve no local reportando o fato Por gentileza, o seu nome? Agostinho Micos Como foi que os senhores encontraram o cadáver do cidadão? A gente via debaixo, vinhamos ver porque a luz estava acesa e daí chegamos aqui e achamos ele nesse estado Como que é o nome dele? Raulino Micos Raulino Micos, quantos anos? 61 E agora vai ser difícil tirar ali de dentro, visto o estado de decomposição O pessoal está arrebentando a parede para tentar tirar por fora da parede Porque na porta não passa, é isso? É, é verdade, não passa, daí estamos abrindo ali para tirar ele dali Ele morava sozinho? Sozinho Muito obrigado pelas suas informações Ele aceita cadáver desde que haja indícios de morte violenta Ou seja, por disparo de arma de fogo, ou seja, por arma branca ou outro tipo de morte violenta Quando se nota de que não há indícios de violência, não tem porta arrebentada, não tem roubo de pertences Então geralmente é levado ao hospital ou um médico vem até a delegacia, faz o exame rápido e acaba liberando o corpo Acontece que o IML deixou claro de que somente se houvesse morte violenta Até o momento que chegamos no local, não tinha nada arrebentado, não tinha nada que indicasse de que a morte foi violenta Calcula-se que foi morte natural, talvez um infarte ou coisa parecida Aí convocado e pedido ao pessoal da saúde de Rebouças E o pessoal também ficou numa dúvida tamanha Afinal de contas, qual médico ou qual autoridade vai querer assinar um laudo Sem ter periciado o corpo Para haver uma perícia, somente os peritos do Instituto Médico Legal A princípio, teve um impasse burocrático Até que foi solucionado A funcionária Tânia, que trabalha junto à Secretaria de Saúde de Rebouças Veio até a delegacia, após conversa com o delegado Dr. Eduardo Acabaram liberando o corpo para que fosse sepultado dignamente Visto de que o estado avançado de decomposição já não permitia uma guarda E sim, de imediato, o mais rápido possível, o enterro Visto ao cheiro realmente insuportável José Andrade desde os estúdios da Caraíba News Web TV em Rebouças Especial para a Talento FM Continuaremos de Atalaia Se um fato vier a justificar Mandaremos para o ar a notícia Aqui na Talento FM Música 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 Amém.